olá e você está então na jack motors a primeira marca no brasil a ter todo o seu portfólio de veículos 100% elétricos e agora então eu vou te passar algumas informações para te ajudar a diferenciar veículos a combustão veículos híbridos e veículos 100% elétrico vamos lá bom e para facilitar vamos começar com uma comparação entre veículos a combustão e veículos 100% elétrico vamos falar sobre um motor um motor de um veículo elétrico tem em torno de 25 peças na sua composição enquanto um motor de veículo a combustão tem pelo menos 2.500 peças com relação então a eficiência energética um veículo elétrico ele é capaz de transferir até 95% do seu torque da sua potência do motor para as rodas já um veículo a combustão ele transfere cerca de 25% no máximo porque ele depende da explosão do combustível dentro do motor a transferência dessa potência por uma caixa de transmissão e daí então distribuindo essa potência para as rodas com relação a custo então vamos falar o seguinte um veículo elétrico como esse gasta em torno de 22 reais para você conseguir encher a bateria dele por completo já um veículo semelhante a combustão gasta em torno de 300 reais para encher o tanque de combustível com relação à manutenção então a gente preferiu pegar ali uma estimativa de quanto gastaria um veículo com 50 mil quilômetros rodados e no caso de um elétrico a gente tem um custo até seis vezes menor chegando ali próximo dos dois mil reais para os primeiros 50 mil quilômetros já o veículo a combustão ele com o seu custo elevado pode chegar a 12 mil reais nos primeiros 50 mil quilômetros já que ele vai ter um custo maior com desgaste de peças como pastilha de freio e disco de freio que um veículo elétrico tende a gastar menos e também muitos outros itens como troca de óleo troca de filtros elétricos a parte de caixa de transmissão enfim um veículo elétrico tem a manutenção muito mais baixa e agora que você já conhece algumas diferenças entre veículos 100 por cento elétrico e veículos a combustão vamos falar um pouquinho sobre veículos híbridos então se um veículo elétrico tem em torno de 25 peças na composição do seu motor e um veículo a combustão tem em torno de 2.500 peças num veículo híbrido então a gente tem em torno de 3.000 peças que são as 2.500 mais as 25 e mais uma série de peças para fazer a integração dessas duas tecnologias dessa forma então o consumidor tem uma preocupação a mais com a manutenção e também com a perpetuação dessa tecnologia já que cada montadora tem feito essa integração dos híbridos da sua própria forma e também aumenta a preocupação com a tal manutenção específica que o consumidor vai ter que encontrar cada vez que tiver que dar manutenção no seu veículo dessa forma então os veículos elétricos levam vantagem por ter menos peças na sua composição uma mecânica mais simplificada e um baixíssimo custo de manutenção deu para entender um pouquinho melhor a diferença entre essas três categorias de veículos então fique ligado que a qualquer momento eu volto para te passar mais informações sobre veículos 100 por cento elétricos e aí